E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, seus lindos, estamos aqui hoje para mais um EP da nossa incrível série A Arquipíria, na companhia do Abelão! Salve, salve galera, já deixa aquele like, compartilha o vídeo e vamos que essa série tá massa demais! Bora, bora galera! Lembrando que vocês aí que quiserem jogar nesse servidor e conhecer todas essas criaturas, Basta se tornar membro aqui do canal Nível Boladeira ou Espacionave, você já tem acesso a esse servidor aqui, visitar nossa casa, poder domar esses bichos insanos aqui, ó Tem muita coisa, tem quimera, tem balrogue, tem lobo diferente, tem esses negócios aqui, ó, os gárgulas, os gárgulas tá aqui, ó Tem gárgulas aqui também Galgarian É, tem esses escorpião, tem joaninha, tem muita coisa aqui pra vocês É, deixa eu chamar ela de joaninha E no último EP, é, a gente falou, eu falei no caso, sobre mostrar pra vocês como que eu fiz esse lago aqui, esse é um lago artificial, ó, ele é muito bonito, ó Deixa eu dar um tiro aqui, ó Ele é muito lindo, então eu vou ensinar pra vocês certinho como funciona e em seguida a gente vai fazer aí as poções aí de poder, pra dar poder pros nossos personagens Então vamos ver se isso vai funcionar, se não vai funcionar, vamos ver, né? Vamos ver onde eu vou construir então pra vocês Seguinte, como que faz então esses blocos ali? Gente, é um Mine no Ark É tipo assim, é tipo Minecraft mesmo, ó, tem uns blocos aqui, ó A gente faz aqui, ó, tem esse bloco e tem esse bloco aqui também e tem o bloco de água também Então esses três blocos eu fiz, eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês como que funciona, que isso é muito legal, é um Minecraft no Ark mesmo, tô pesadona, pesadona Tá pesadona, Medusa Tô, tô pesada aqui, meu Deus Empurra eu, empurra eu agora E não esquece, galera, deixa aquele like aí já pra apoiar, pra ajudar a nossa série Bora, bora Deixa like aí, galera Ó, eu vou fazer o nosso rio aqui em cima e descendo lava lá pra baixo Opa, já deu, já dei um spoiler, né? Seguinte então, esse aqui, gente, é os blocos de água, olha como funciona, ó Olha aí, já temos um bloco de água e você vai construindo o seu rio assim, ó Olha que bonitinho, ó Já vou mostrar os outros blocos aqui, ó, esse é os de água, então vamos fazer um riozinho aqui E são tudo mod do S+, não, desculpa, do Eco, gente Mods do Eco Do Eco Da mesinha do Eco, onde vocês viram lá que eu fiz Ó, já tem um riozinho aqui, ó, isso aqui já tá um rio, ó E você consegue colocar peixinhos clicando aqui Show fish, ó, nasceu um peixinho aqui, ó, dois peixes, ó Show fish, vai nascendo os peixinhos aqui, ó E vai um em cima do outro aí, Medusa Vai um em cima do outro, vamos testar Não, somente um embaixo, Abel E tem os matinhos aí que vocês podem enfeitar em volta, olha que bonitinho, gente É muito mais isso aqui, deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa com isso Não, tem só como recolher Olha aí, a gente já fez mais um laguinho aqui, ó Que bonitinho, olha a gente Fica muito bonito isso pra decoração Vou fazer mais um aqui do lado, ó Vocês podem fazer uma piscina, gente Se vocês fizerem esse bloco em cima de um bloco de pedra, o fundo dele fica... Bota depois um bloco de pedra só pra mostrar Fica o fundo com a piscina Esse bloco aqui, ele é um bloco de Minecraft mesmo, gente Vocês não tem ideia Ó, vou colocar aqui, ó Ele é esse bloco padrão aqui, né Opa, Abel passou, eu tirei Peraí, deixa eu recolher aqui Lá vai bloco Ai meu Deus, aqui Decoração, Fih, é comigo mesmo Aqui, ó Vou colocar esses daqui Beleza? Então esse aqui é um bloco normal, ó Dá pra criar um cenário gigantesco Só que aqui, ó Tem várias opções Esse é o bloco normal Esse aqui é o bloco de musgo Que você pode mudar Ele fica um bloco de musgo Bem nojentinho E esse bloco aqui também, ó Que é a terra mesmo do arco, né Essa daqui que é pedras Olha só, gente Que lindo Que é muito bonito, né, Abel? Eu queria fazer um trilho muito legal isso que você... Olha o bloco de neve, gente Bloco de neve muito bonito, ó Faz barulho de neve, ó Igual no Mine E tem esse aqui também, ó Que é o bloco de pedra Nossa, pra fazer um asfalto nisso aqui Parece o bloco de calcário do Mine, ó, gente Nossa E a melhor pedra é essa daqui Olha isso, gente Estou brigando fogo Olha isso Vamos fazer mais aqui, ó Aqui, ó Lava flor Lava flor Olha aqui, ó Olha isso, gente O bloco de lava, gente Que real, gente É muito bonito isso aqui Então dá pra fazer muita coisa Dá pra brincar bastante com esses blocos, ó Olha aqui embaixo como que ficou Olha isso Uma corrente de lava, gente Aqui dá pra colocar mais um, ó Cachoeira de lava É, é uma cachoeira Falei errado Corrente Corrente não funciona, não Não consigo pôr mais aqui embaixo Mas olha só que legal, gente E aí, ó Ah, não gostei mais desse Estou enjoada Coloca um musgo aí, ó Ah, não gostei desse Não sei o quê Ai, vamos colocar um Uma pedra aqui, ó Ai, não sei o quê Não sei o quê Gravel Não, eu quero outro Esse aqui Não Meu, qual que é o... Esse Olha aí Então são vários blocos pra vocês brincarem aí E se divertirem Lembrando, então, que é do mod eco, galera No eco tem aquele... Meu Deus, aí não dá Não deu Tem uma escada aqui do lado A gente esquece disso Então no mod aqui Tem esse negocinho aqui Essa arvorezinha Então vocês conseguem fazer aqui Fechou? Que estruturas, ó Tem várias coisinhas legais Fechou Bom E agora O foco do nosso vídeo também Vai ser fazer os poderes, gente Os poderes Na mesa de alquimia Aqui do mod do Mythos Tem essa mesa Então aqui tem alguns poderes Que foi liberado Depois que a gente matou o Wig Brasil, né, Bel? Ou o Colosso Foi, foi Foi o Wig, eu acho Acho que foi o Wig E esse daqui são poderes Que dão para os nossos personagens Como vocês podem ver ali no nome Esse aqui é para o Scorched Para o mapa do Scorched Esse aqui é para o The Center Esse aqui é para o Aberration E esse aqui vai ser o para o nosso mapa Então é um poder para cada mapa No caso, se a gente estivesse jogando aí No mapa do The Center Ou no Aberration A gente poderia fazer esses poderes Como a gente não está nesses mapas A gente não consegue Então a gente vai fazer esse aqui, ó Que é para o nosso mapa Bora lá, então Vamos ver qual poder essa aqui vai dar Vamos ver se ela fica super poderosa Será que dá para... Ah, não dá para fazer mais um Dá para fazer um só Eu ia fazer um para você, Abel Deu ruim Vamos lá, então Vamos testar os poderes Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou sair aqui fora Para ver se dá mais aqui, ó Vamos lá, gente É, eu não sei como usa Vou te dizer assim Não tenho nem ideia É consumir Tomei E agora? Agora reza O que que ele deu? O que faz? Apareceu um carinho ali do lado E está falando que... Não, dentro do meu... Ó, está aqui 10 mil Deve estar com super poderes Ver os seus status, como é que está 5.700 de vida Mesma coisa, Abel Como a mesma coisa? 5.700? Não, mentira 5.700 5.700 Ah Vou dar dano em alguma coisa Não tenho nem ideia Dá dano em alguma coisa Tem uma espada aí? Tenho Vai lá, vamos bater alguma coisa Misericordia Só falta ser caro desse jeito E não dá nada É, a gente está fazendo errado Mas acho que não, né Deu o ícone, deu o buff Deu, deu Deu o ícone ali no canto Que eu estou fortuna Vamos testar, então Cadê perdida? Se der ruim Eu estou indo aí É porque aí tem um boss aí Tem uma aranha alfa, hein Não, mas eu tenho que matar ela Se eu sou fortuna Acho que é É para tanto, hein Ela está vindo, Abel Acho que era bom testar Com o bicho mais fraco primeiro Eita Vamos pousar aí para o outro lado Eu acho que Mas eu queria matar ela Sai fora, bichão Não queria mais você mesmo Não, ó Te acertou ou acertou a porta? Me acertou Não, é na porta que eu estou batendo Ela está quebrando a porta A gente vai ter que matar ela Não Não, eu estou dando 145 de dano Tomou 11 de dano? Tu viu? Não, não é a porta Eu acho Vou abrir Vamos ver Então vai Peraí que eu vou chamar o Ryu para cá Qualquer coisa, né? O Ryu é o mais forte nosso aí Vai dar um Gente, não estou entendendo esses poderes Ó, está falando ali Aperta o botão direito Consumiu Já consumi já Estranho Tá, posso, né? Opa, eu abri E você abrir Minhas armas Me jogou longe É? Tenta bater nele É, não te matou Toda hora Ó Nossa, está te dando muito pouco dano Olha isso É Será que é isso? É o super poder? Claro Está muito forte Está tomando 16 de dano no Alpha Tá, deixa eu dar um tiro nele Isso fui eu, tá? O tiro eu acho que não muda Não, não mudou nada Acho que tem que pegar um bicho mais fraco Porque esses aí Será que em cima do bicho eu fico fortuna? Tenta pegar um bicho Pega, vem o Ryu aqui Eu estou dando 3 minutos Não, ele está quebrando minha roupa, Bel Ah, valeu Ah, não Ele está me dando dano sim Ah, tua roupa então era muito forte Acho Acho que era minha roupa que era forte Vou pegar esse bichinho ruim aqui Ih, vou matar o bichinho ruim já Meu Deus Não Não é isso o meu super poder Não Não é isso o meu super poder Eu achei que eu estava tomando dano Eita Morreu Morreu Tá, pega aqui então meu poder E vamos testar isso aí Porque Não estou entendendo Pega aí Meu Não estou entendendo por que Mas deu um debuff ali Pega aí Vai, Bel Ele contou o time Deu o buff Tu está com o buff ainda? Eu estou Ué Deixa eu ver uma coisa aqui Que estranho, gente Será que tem como pesquisar sobre esse Sobre isso? Certo, a hora eu assisti Ficaturas no Toca Notícia Será que Vamos colocar essa arma A aura Isso invoca a aura do escolhido Essa passão especial invoca a aura do escolhido Fazendo crescer seu poder Além do normal Que poder? Pois é Será que não é para bicha, Bel? Acho que não Porque a gente tomou Não, é para nós mesmo, eu acho Será, Bel? Vamos tentar colocar em algum bicho A aura não é sua? Pode tentar Mas eu acho que é Que é nossa Vamos tentar colocar em algum bicho Só para ver De sua aura Não pega o rio Que ele é muito roubado Vamos pegar um Um outro Cachoro Cachoro é muito ruim Meu Deus É só por isso mesmo O nome do cachoro é outro lado É muito ruim Não, não funcionam os bichos Não? Não Que estranho, gente Será que a gente encontra Alguma coisa sobre isso Para a gente dar uma pesquisada? Posso dar uma olhada Mas infelizmente O Pia tem muito pouco material É aquela vez Porque aqui tem que procurar em outra vez Também não achei Ah, do golem Que a gente não descobriu até agora É Tentar bater em algum outro bicho Aí Pois é Porque a gente pegou um bicho muito forte Para testar Tá, vamos testar aqui Vamos aqui embaixo Vamos andar pela base, né? Que a gente nunca anda mais Nessa base A gente só vai de bicho Para lá e para cá, né, gente? Tanto também Olha que tem de bicho, né, gente? Nossa, tem muita coisa aqui, gente O Vale dos Mitos está Travado aqui De tanta coisa Olha aí Nosso Wig Brasil lindão Tá aqui na porta Vamos ver aqui, gente Ah, é? Eu preciso da... Ah, mas eu estou com o buff ainda É, segura o H Que aparece lá escrito Que ele dá de buff, ó Sua aura Não, para mim não aparece Segurando o H, não? Não, para mim está aparecendo Dia Costa Noroeste Medusa Nível 115 Tribus Mitos Ah, em cima ali Sua aura Sua vida Força Você gosta disso Que estranho, gente Mas está bem mais... Não, dois, três, dois Que estranho, né? Sua vida Cresce rapidamente Talvez certas criaturas Sensitivas Talvez é para Criaturas negras, será? Será que a gente vai ter que ver? Vamos aqui na praia Deve ter uma black criatura aqui Onde você está? Estou aqui no portão do Wig Brasil Tá, eu vim no outro portão aqui Vantar um bichinho que estava aqui Tá, eu estou indo aí, então Tá, vem cá Vamos na praia Eu acho que tem um... Meu Deus, que barulho feio É o Wig Brasil Jesus Vamos dar um botaninho aqui Uhul Se não der dano Não é gente, né Brasil? Vamos lá Tem um super poder aí Ctrl C Não X Faz X aí Agachamento Agachamento O que é aquilo pegando fogo ali na frente? Quero nem saber Sério? É gigante? O que é isso? O que é isso? Ah não, é um estego Oh Certeza? Não Ah, é o Rex Que louco, Medusa Olha esse Rex A gente não domou Te lembra aquele Rex que sumiu? Caralho Que Rex? Aquele Alpha Infernal Tiranossauro Meu Quero Atrás de você Ai, ai, ai Sai Tivin, maldito Sai Matei Nossa, muito bom Meu, aquele Rex ali É muito insano Ele Rex é lindo demais Será que a gente tenta pegar ele, Abel? Ah, eu acho que sim Nossa senhora Eu já tava sem vida Vai, Abel Você tem super poderes Mata esses bichos Não tô sentindo não Não tô sentindo não Não me senti muito poderoso, Medusa A gente morreu com o Centauro, meu Por que que eles atacaram? Acho que tu bateu no Centauro, não Não, eu tava olhando só pra eles Ah, então é por causa dessa aura aí, eu acho Acho que a gente tenta com a aura do mal Que não serve pra nada E ainda vem uns bichos bons em ataque Nossa, ainda vim parar aqui no PQP Minha nossa Minha nossa É, tu quer dar uma albichão lá, o Rex? Vamos tentar derrubar o Rex Acho que vai ser rapidinho, né? Sim, a gente faz uma trepe Trepe de urso? Trepe de urso E aquela trepe de portão que a gente sempre faz Tá, vamos lá Outra vez a gente não conseguiu matar ele Porque tinha uma fada perto, te lembra? Ah, a galera tá falando ainda que eu tenho que matar a fada, né? Ah, é, com certeza A fada, ela precisa Medo de fada Não são minhas amiguinhas Não são minhas amiguinhas Fada querida Tá É, cadê você, Abel, pra gente fazer as coisas? Tô aqui dentro já, Dana Uhum Vou pegar os gates aqui, ver se tem aqui os gates Eu acho que vai ter nessa mesinha aqui, ó Tem, achei já o gate aqui Ah, então beleza Você é o rei da trepe, Abel Eu vou tirar e você coloca a trepe lá Eu vou fazer só uma armadilha de urso aqui pra gente levar Acho que tinha armadilha de urso em algum lugar Ah, deixa eu ver aqui Aqui tem, achei, achei, achei Boa Achei Tá, minha roupa tá toda quebrada Ah, vai assim mesmo Tá sexy com essa biquinha Com essa roupa aqui, tá lindo Bora então, vamos lá Vamos lá Vamos pegar um Vou pegar um lovinho só pra Cosplay Nossa senhora Tá muito legal Vou pegar um voador aí Que que eu tô pesado desse jeito Um voador? É, chama a Pedrita aí Pedrita, eu acho que a Pedrita nem tá entre nós mais Pedrita tá? Ah, acho que ela morreu, né? É, eu acho que ela morreu O que que eu chamo, gente? Não, não dá Eu vou... Ah, eu vou de piteiro aqui Não sei se é piteiro Pega o Alexandre É, chega lá e eu dou tela 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 não dá Tela Vai dar tela Vai lá Nossa, tem um Xolox Nossa, do lado do Infernal Sério? Uhum Vamos lá, gente Vamos tentar pegar então esse rex aí Ah, lembrei Porque... Nossa O que aconteceu? Tem muita treta aqui, meu anjo Deixa eu dar TP em algum lugar aí Pera, 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 pera Pera que tem demofodon aqui Acho que tem fada aqui também Ah, meu Deus Eu acho que essa fada invoca esse bicho Não é possível É safada? Safada, velho Safada, velho Meia, nossa Nossa, não, tem demofodon aqui Vai pra praia aí Vem com o rio, vem com o rio Tá, vamos lá Vamos com o rio Sobe nele e vem pra cá Qualquer um dos bichos aí Vamos pegar aqui o... O rio E vamos... Ah, vamos andando, né, gente Vamos tentar andando Porque daí a gente mata tudo Meu Deus Não, o rio é lixo O que? O que que morreu, Abel? É, eu morri Você morreu? Por quê? Ai, bicho lixo Tive que... Quando eu tive que trocar ali o Discord Ah, sim, o Discord deu uma quedinha, gente Dá variar, né, gente? Dá variar Mas... Se quiser vir em mim, eu tô na praia aqui Não, eu tô indo andando aí Meu Deus Consolou eu vir com o Discord Minha nossa, tô vendo as tretas aqui Tem infernal Tem tudo que... Meu Deus, eu tô mordendo tudo aqui Abel do céu Isso aí Quem tá voltando Misericórdia, Vim Tô indo pra praia Beleza Eu vou pegar só meus itens e vou pra aí Jesus Melche itens Tem fada aí, eu acho Nossa, o Rex tá ali, ó Isso, de uma fodona destruiu Meu, por que que eles estão tão bravos comigo? Devo Nossa, que bugado Sai daqui, bichinho Vem, joguinho Joguinho Nossa, gente Eu quero ver aquele Rex ali, hein Meu Deus Eu também quero ver aquele Rex ali Curiosa Mas eu acho que não vai Sai, galera Cadê o pedreiro, pedreiro, pedreiro Vai, Rio Morde O pedreiro tá vivo Vai matando os bichão Adoro aí A gente pega ele Caramba E eu te falar que o Rex morreu Você acredita? Ah, tu mordeu? Não Ele sumiu Que nem da outra vez, te lembra? Que estranho, gente Vocês viram isso? Será que esse Rex não tem como domar? Não, eu nem tentei matar ele nem nada Ele tava aqui E ele sumiu Infernal Rex Ah, tem um robôzão aí Deixa eu ver se eu vejo ele Ah, não Xolote, sai daqui Foi o que aconteceu outra vez, te lembra? Foi Isso aconteceu já uma outra vez Quando a gente tentou domar ele, gente A gente tentou domar ele a primeira vez A gente achou que ele tinha morrido pra fada Mas eu já tô achando que tem outra coisa Que estranho, galera É, e tem aqui os bichinhos no chão Deu ruim Não, eu vi onde ele tava aí Eu tava indo lá nele agora Daí ele sumiu Que tristeza, gente Pra que fazer isso? Meu Deus Fomos trollados, galera Fomos trollados Fomos trollados Que novo Caramba, gente Caramba Peraí aqui, bichinho Pesada pra me pegar esse djeno É Será que ela é invocação de outro? Pode ser invocação das fadas Eu acho, sei lá Nossa, é que a fada chama Infernal de Rex? Imagina Bichão, ela é doido Tu matou uma fada? Não Não matei nem uma fada Pois é Estranho Bom, galera Mais um vídeo de hoje é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado A gente não conseguiu aí Descobrir o poder que a gente tem Infelizmente Não deu pra saber Nem o poder Mas deu pra mostrar pra vocês aí As construções bem legais aí E o Rex bonitão O Rex bonitão também Vai ficar pra próxima Quando ele aparecer de novo ali, né Que a gente não entendeu o que aconteceu Mas é isso aí, galera Falou Tchau Tchau